Essa norma legal que impede que partido que não tem um certo número de deputados possam ter espaço na mídia, vai me pegar pesado. Por quê? Porque eles me perseguem. Um tempo atrás, uma emissora de rádio, a Rádio Bandeirantes, a produção me mandou me convidar para fazer um debate ao vivo, um programa informativo de debates. Isso era um final de semana, eu iria na segunda-feira. Na segunda-feira veio o arrecadão, o dono da emissora proibiu, vetou sua vida. Porque você é inimiga dos meios de comunicação de massa. Mas por que eu sou inimiga? Porque eu quero, eu tentei aprovar requerimento para discutir a renovação da autóloga. Depois de 15 anos, 30 anos, era 30 anos. A cabeça de rede tem a concessão e ela redistribui ao infinito. Quantas emissoras queiram por esse país afora, só com o sinal deles e com os conteúdos deles, sem respeitar a realidade regional, a cultura regional, sem nada. Esse é um dos problemas, no cerne dos graves problemas do nosso país. Já a questão da mídia e a sua concentração, o seu poder político que elege e afasta a presidência, seu bel prazer, sem nenhum controle, sem nenhuma fiscalização. E os governos, covardes, submissos, atendem a eles e mantêm, ajuda a mantê-los. Não obrigando a pagar os tributos. Por isso que é bom ter você aqui, prestigiando essa vida que nós vamos reproduzir. É agradecer a ousadia de vocês e a militância de vocês nessa causa. Obrigado.